A vida é sofrida, mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá, por quê? Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 Pode se abalantar, não sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 O negócio derrete O negócio derrete Obrigado.